Boa noite, cupidada! Esse parceiro, esse parceiro, irmão, irmão, né? Como alguns já falaram aqui, vocês sabem, por unanimidade, o maior vice-prefeito presente em todos os tempos é em um mandato. São Deval, desde o meu primeiro dia, nunca largou a gestão. São Deval, todos os dias, está na prefeitura. São Deval está em Brasília comigo, São Deval está em Salvador, como nós vamos lá atrás dos nossos deputados. Então, nada mais merecedor do que a gente defender a presa de natura de São Deval. Muitos falavam, diziam, está demorando, está demorando, embora a ansiedade era grande. Estamos aqui de coração limpo. Estamos aqui prontos para partir para cima. Estamos aqui prontos para lutar, junto de todos vocês. Estamos prontos para sair de casa em casa, em comunidade em comunidade, de povoado em povoado. Estamos prontos, de cara limpa, compromisso não cumprido ainda, porque temos o resto de nós a gestão. Ainda falta um pouquinho. Então, agradecer a vocês, agradecer a essa Câmara de Vereadores, que aqui foi citada por Gugu e por Daniel. A Câmara que fez a diferença, porque na primeira gestão, nós não conseguimos trabalhar. Nós tínhamos recursos na conta para fazer colégio, para fazer praça. Na época emenda, eu voltei hoje para falar, levar Daniel e Bubu no jardim que já vamos logo estar inaugurando e dizer, Daniel, isso aqui foi emenda da primeira gestão. Eu queria trabalhar os vereadores de oposição, que tinha maioria na cana, não deixava a gente trabalhar. Se eu tivesse perdido aquela eleição, talvez tivesse Daniel e Bubu. Adivinha, todos vocês. Teria sido o pior prefeito de toda a história de Vale do Poço, porque eles não deixavam que o prefeito trabalhasse. Mas isso não aconteceu, que Deus não permitiu em primeiro lugar, e segundo, vocês já tomem de apoio. E lá, Bubu, nós ganhamos, eu gosto, como eu falei, né? Eu tenho meu time, eu gosto de futebol, então é meu time. A minha camisa hoje é 48, só jogo com a 48, porque são os 48 votos que nós ganhamos a eleição proporcionada por vocês. E esses 48 representaram mais de 500. Então, muita gratidão a vocês. Então, isso é um trabalho que nós precisamos continuar. E dizer que você é iluminado, Sodeval. Isso que está acontecendo aqui, isso aqui é tudo para poder vir o lançamento da pré-reputatura de Sodeval. Paulo, você está tendo essa oportunidade, essa casa cheia, como Paulo falou aqui com os deputados, que nunca foi numa reunião de pré-reputatura repleto de pessoas como aqui estão. Isso aqui é fruto do trabalho do governo dos cupins. Paulo construiu o alicerce. E eu, Paulo, levantei a casa. Agora só levar vai dar o acabamento e vai me ligar. Esse cara aqui, como o Daniel falou, ele vai ser bem melhor que eu. Nós temos continuidade, pegamos a casa arrumada, e você vai achar a casa também bem arrumada. Vaza do Poço e nossa gestão nunca atrasou sequer um dia de salário. E na maioria das vezes, o salário é antecipado. Já vamos estar antecipando, já apreciando, o 13º do sessionário. Então, Sodeval, essa continuidade é fruto do trabalho da família, fruto do trabalho de César, fruto do trabalho de Paulo, e agora fruto do trabalho de Cadeiro, e todos através dos nossos comandantes, Bobô, Daniel e do nosso governador. Vaza do Poço nunca viu tanta obra. Vaza do Poço está transformada, gente. Nós estivemos aí no Colégio Estadual, tem municipal, já vamos estar entregando daqui a pouco. Que beleza, é um outro mundo, vocês vão ter a oportunidade de conhecer, esse time não pode parar. Nós temos de dar oportunidade, nós temos de manter a Câmara de Vereadores fortalecida, para que nosso futuro prefeito vá lá e continue arrumando essa casa, continue dando continuidade. Muita gente fala que, ah, não tem mais nada para outro fazer. Tem muita coisa para se fazer. Cada dia mais surgem as necessidades. Eu não esqueço, e agora vou lembrar aqui, da nossa amiga Bide, não sei se ela está presente, e ela me pediu, carneiro, pelo amor de Deus, faz o Jardim da Premissa. E eu olhei, eu digo, tem um recurso lá que Daniel colocou, mas o deputado do Rô, o que eles não deixaram é fazer essa praça, vamos fazer a praça. Tem muito trabalho para você, Sodeval, mas isso você tem competência. Isso você sabe fazer, porque se eu tenho uma gestão boa, é porque eu tenho uma equipe boa, que você faz parte dessa equipe. Você acompanha, você já sabe o que fazer, você já sabe as secretarias, as casas onde entrar. Então é por isso, Sodeval, que nós te apoiamos na sua pré-candidatura. Tanto você, como os nossos pré-candidatos, nossos heróis, essas pessoas, que estão perto dos pontos, a se colocar à disposição do povo, que dizem que vereador, para a vida de tudo, é que a receita está a cada, e eu por lá em cima, e é isso mesmo, gente. Não é fácil, não é fácil, e às vezes muitos não valorizam, o trabalho que vocês fazem. Então, gente, só pedimos isso, não vamos deixar esse ouro nos bater. Não vamos deixar esse time cair. Vamos dar continuidade ao que está dando certo. Porque eu aprendi que time que está ganhando não se mexe. Temos que dar continuidade a esse projeto, a esse projeto de responsabilidade, de transparência, e de trabalho que o Vasa do Poço tem. E para dar essa continuidade, só temos condição e seguir em frente com o nosso pré-candidato a prefeito Soderbal. Livre acesso ao nosso governador do Estado e ao nosso governador general. Então, gente, vamos rumo à vitória. O melhor pra Vasa do Poço está aqui. O cara preparado, um companheiro, um companheiro sincero, um companheiro que sempre me deixou trabalhar, nunca quis passar acima, mesmo sabendo que ele teria trabalho pela frente. Porque a candidatura dele teria outros também que queriam tomar o lugar dele. E mesmo assim, ele respeitou todo esse tempo. Então, Soderbal, o meu respeito por você é enorme. Esse respeito você conquistou há muito tempo que você já tem esse respeito. Por isso que eu te defendo. Nós estamos juntos na sua pré-campanha e depois na sua campanha. Então, junto com esse time remodelado com tantos novos apoiadores aqui, que vai dar seguimento a esse projeto. Então, hoje aqui, estamos lançando a pré-candidatura de Soderbal e meu, a prefeita de Vazio Poço e os nossos pré-candidatas, vereadores e vereadoras que aqui estão. Escolha qualquer um, mas vamos jogar no time certo. Vamos entrar no ônibus que tenha condução. Então, gente, gratidão a todos vocês. rumo à vitória, porque eu tenho certeza. Obrigado a todos. Boa noite.